Hoje, eu queria que vocês façam um amém no fundo do coração, amém? Amém! Por esse amém que você esteve aqui, nós queremos dizer que amamos muito vocês E nosso coração já está, tem uma energia aqui dentro E com certeza tem o nome de cada um, amém? Nossa, eu queria que vocês fechassem os seus olhos E nesse momento, eu quero dizer pra você que Dependemos de Deus para tudo que fazemos, amém? Então, todos tem vida de Deus, que estão aqui nessa noite Buscando uma coisa melhor, talvez Com certeza que é uma coisa melhor Não é, pessoal? Isso aqui, precisa de uma vitória Mas é a mesma vitória de Deus, então Vou cantar isso aqui Que eles possam ter esse peito da alma Fechassem os olhos E que vocês cantassem comigo também Que eles se lembram de Deus também Ai, querido, hein? Música Ai, querido возможно Música Em cima dessa Louvaste mais do que eu leio Adoraste mais do que eu pensei Seu Cristo é tudo o que eu sou Eu me recebo É estar junto a ti Eu abri de ti os meus anseios Posso ver tua história É a vida aqui Te mostrar os meus pequenos Eu abri de ti os meus anseios Abro meu coração Louvaste mais do que eu penso Adoraste mais do que eu pensei Eu abri de ti os meus anseios Eu abri de ti os meus anseios Te mostrar os meus anseios Eu abri de ti os meus anseios Eu abri de ti os meus anseios Abro meu coração Eu abri de ti os meus anseios 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 Amém. 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 Amém.